E aí pessoal, mais um episódio de Guia de Delivery e agora eu vou começar a cobrir também o tempo de entrega dos restaurantes e dos serviços de delivery que a gente tem por aí, geralmente o Rappi ou o iFood e tem alguns lugares que tem entrega própria, mas vamos lá, hoje é a entrega parte 2, o nosso tasting, nossa avaliação do The Veras Pizza parte 2. Mas acabei de pedir, eles só estão no iFood, estava lá de 46 a 56 minutos, são 15 para as 8, então tem que chegar até 8 e meia, vamos ver se chega. Pediu uma mussarela e uma diavolete, que é uma pizza com salame italiano e com mel, é uma pizza que eu já vi em outros lugares, uma pizza gostosa. Como vocês bem sabem, a avaliação da semana passada, ou retrasada, não lembro agora, do The Veras Pizza não foi tão sensacional como todos os blogueiros, esses influenciadores aí dizem, então vamos ver qual é que vai ser. Assim que chegar, a gente começa. Bom pessoal, a pizza chegou, chegou 8 e 35, ou seja, em 50 minutos, no limite ali, porque eles falaram que ia chegar do que, até uns 46, 49 minutos, né? Chegou no limite, a pizza está quentinha, o que é uma surpresa, da outra vez eu já tinha percebido isso, eu acho que é mérito total da embalagem da The Veras Pizza. Era uma embalagem que parece normal, mas um fato é, a pizza chega mais quente do que os concorrentes, então esse é um ponto positivo que eu preciso falar da The Veras Pizza, com certeza eles têm a melhor embalagem pra pizza delivery, de longe é a melhor que eu já vi. Igual eu falei, pedi duas pizzas hoje, dois sabores diferentes, um, está um pouquinho torto ou não está? Acho que agora está melhor, né? Não, agora ficou torto. Boa, agora acho que é, agora sim? Bom, é, vai ficar assim. É, da outra vez eu tinha pedido um tal de finóquio e amarguerita tradicional, não achei nada demais na finóquio, não achei nada demais na marraça, hoje eu pedi, igual eu falei agora há pouco. Mussarellona, clássica e uma diavolete, que é um salame especial italiano e mel. Já comi essa diavolete em outros lugares, se eu não me engano na Leggera ou alguma coisa assim, uma outra pizzaria, faz essas pizzas individuais no estilo italiano e eu gostei bastante. Vamos ver como é que chegou na De Veras? Olha só, culpa da entrega, culpa da entrega, mas olha como chegou a minha pizza. Terrível, que experiência ruim, né? Bom, dei uma puxada aqui, essa é a mussarela, né? Obviamente, não ficou ruim, tá gente? Quando eu olhei ela amassada ali, eu achei que desamassar ela não ia dar certo, mas deu. Igual da outra vez, a pizza já vem bem cortada. Tô achando bem recheada essa mussarela, em geral as mussarelas vêm pouco recheio, né? É uma mussarela que às vezes ela não vem muito carregada, mas ó, até pesadinha. Ó que beleza! Tá vendo a borda, ela, né? O cornicione, ele não é dos mais altos. Olha só! Vamos com a mão mesmo? De novo, pizza boa, mussarela nada demais. Tô sentindo um pouco mais a massa, a massa é boa. Gente, desculpa, nada demais. Eu acho que a qualidade da mussarela, tô falando do queijo mesmo, que eles colocam aqui em cima, não é... não é, tipo, não é que é ruim, mas não é espetacular, pelo que falam. Mesma coisa, pizza amassada no canto. Vamos dar uma... deixa eu arrumar aqui. Olha só! A diavolete. E vamos ver se eu consigo sentir... o mel. E como é que é esse salame aqui. Eu quase pedi a peperoni, tava com uma vontade de peperoni, pessoal, mas segurei porque... Pô, peperoni a gente come a pizza hut, não é? Vamos lá. Bem recheada. A pizza da De Veras, pra quem gosta de pizza, nesse estilo italiano, assim, com recheio, a da De Veras é que tem mais recheio que eu já vi. De verdade, a pizza, quando você tira o pedaço, ele é pesado. Então, ela parece que é um mix de pizza tradicional paulistana com um modelo italiano individual, assim. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a altura da cobertura. Em geral, essas pizzas italianas, tá vendo? Olha o tamanho. Tudo isso aqui, gente, é queijo. Em geral, essas pizzas, elas têm pouco recheio, né? Elas são umas pizzas mais... Igual, por exemplo, uma pizza clássica italiana que a gente come pouquíssimo aqui no Brasil, a marinara. Só molho de tomate, azeite, às vezes algumas coisas de manjericão e é isso. Então, essa pizza com bastante recheio, mais densa, não é muito o estilo da pizza tradicional italiana. E eu já fui pra lá, eu posso falar. Fiz uma viagem de vinte e poucos dias pra Itália, então comi muita pizza. Não tô falando aqui de gargantear. Vamos experimentar? Hum, boa pizza. O salame é apimentado, mas não tanto. Ó, a pimentinha vai chegando no final. Gostoso pra quem gosta de uma pizza apimentadinha. Eu acho essa mais gostosa que uma pepperoni. Tem o... A pimenta, ó, vai pegando. Mais gostoso. Eu queria sentir o mel, honestamente. Vamos ver se eu sinto. Não sinto o mel nenhum. Não sinto o mel nenhum, pessoal. Última mordida. Vai que o mel tá aqui no cornicione, né? Na bordinha. Hum! De novo, são pizzas boas, mas pizzas básicas, pessoal. Não tem nada de extraordinário. Algumas pizzas que dão um baile na De Veras. A Carlos Pizza. Qual mais que vem na minha mente agora? Tá difícil. Aquela outra? Qual que é o nome? Ai, que tem caixa azul. Esqueci. Mas de verdade, a gente já visitou muitas pizzas aí. Eu já pedi muitas pizzas de delivery. E essa daqui não é a alma que eu pediria. Ah, arroz ou pomodoro do Italy. Pizza incrível. Eu pedi algumas semanas atrás. A leggera mesmo. Faz muito tempo que eu não peço. É boa. Braselétrica não. Braselétrica é bom pra comer na hora, na rua. Se tá precisando de uma pizzinha, é boa. Por exemplo, Braselétrica. Eu acho que vem pouquíssimo recheio. É uma pizza muito leve. Essa daqui é o oposto. Vem muito recheio. Eu acho que é até um pouco de exagero. Outras pizzas... Qual que é aquela da... Não é salva a pizza. Esqueci o nome. Divina Encrenca. Divina Encrenca. Uma pizza bem melhor do que essa. Eu lembro que uma review que eu fiz, que foi polêmica aqui, que é da... Napoli Pizzaria Centrale. Napoli Centrale Pizzaria, que fica ali em Pinheiros. Que eu falei que eu não gostei da pizza da massa. Essa daqui é melhor do que aquela. Mas tirando isso, eu não pediria... Não... Se eu tô com vontade de comer uma pizza tradicional italiana boa, eu não pediria essa. Eu acho que é uma pizza boa, mas... Vale a pena pedir pelo preço? Vale se você gosta de uma pizza bem recheada. Mas não é tudo isso que os blogueiros e instagramers falam. Tá bom? Um abraço. Espero que tenham gostado. Se você chegou por aqui, ajuda o canal a crescer. Comenta. Se inscreve. Aperta o sininho. E vamos que vamos. Tchau, tchau.